O acidente aconteceu por volta das duas da tarde. Câmeras de segurança registraram a batida entre um carro e uma van na esquina da rua Araújo Leite com a rua Marconde Salgado, no centro de Bauru. Dá pra ver o momento em que o gol trafega na contramão quando é atingido em cheio na lateral. O veículo é arrastado e só para quando prensado contra o poste. Por este outro ângulo, é possível ver que o sinal está verde para o motorista da van. Eu estava retornando do almoço, no que eu estacionei a moto, o gol veio na contramão aqui na Araújo. Inclusive, acontece muito acidente aqui ontem, teve colidio moto com moto. E o carro veio na contramão, eles eram de fora. E a van estava no sentido da Marconde, acabou colidindo com a porta do lado do passageiro. Aí o carro rodopiou e prensou aqui nessa placa. E nisso uma criança começou a gritar, eu achei que tinha pego a criança. Tinha criança dentro do carro, aí eu fui ver, foi a moça que estava prensada. Aí liguei para o resgate na hora. E no momento passou a viatura da polícia, já passou, já começou a prestar os socorros. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados e tiveram bastante trabalho para retirar os ocupantes do carro. O motorista da van não ficou ferido. Foi que o pessoal agiu na hora certa, muito rápido, cortaram as portas, tiraram eles de dentro do carro. Já levaram, socorreram eles, todo mundo veio. Uma coisa de filme, uma coisa maneira do mundo, de ser, salvar o pessoal. Mas foi feia a batida, sabe? Nós estamos aqui na quadra 6 da rua Araújo Leite, que dá para entender um pouco a dinâmica do acidente. Para você ter uma ideia, a colisão foi ali na frente, na quadra 7. E aqui a Araújo Leite, que é bastante movimentada, ela chega a ser mão dupla, exatamente aqui na quadra anterior, na quadra 6. Mas é nesse ponto que os veículos precisam entrar aqui à direita. E olha só, a única sinalização que nós temos é essa daqui no alto, que é preciso prestar bastante atenção, que mostra que você não pode seguir. E essa daqui no chão. Então, o motorista que vem de fora, que é de outra cidade, tem que se atentar muito para não se perder nesse cruzamento. Segundo os comerciantes da rua, essa esquina já está carimbada pelo histórico de acidentes. Sempre tem acidente aqui, sempre tem batida, sempre tem acidente. Sempre teve, sempre. Sempre, todos os 17 anos aqui, sempre teve batida. Acho que quando está sol, parece que a pessoa não vê o farol direito. E sempre bate aqui, sempre tem batida aqui.